Então passa agora a palavra para o Carlos Alberto Mendes, ele que é o superintendente da Superintendência do Meio Ambiente do Ceará. Você procurar ser breve aqui, tem uma apresentação, se puder colocar, e também não deixando de parabenizar a FIEC pelo grande evento, muito bem organizado e bem proveitoso, já estou sabendo que tem uma quantidade expressiva de pessoas assistindo de forma online, então isso é muito bom. Bem, para falar sobre a questão especificamente do licenciamento, o importante, isso já foi falado pelo Jurandir, pelo Adão, sobre o pioneirismo do Estado do Ceará. Como hidrogênio verde, você tem a necessidade basicamente de energias renováveis, energias limpas, como solar e eólica, o Ceará, a expertise do Ceará é muito importante, é a expertise, sobretudo, de nós da SEMASI. Não sei se vocês sabem, o primeiro parque de energia eólica do Brasil, o parque comercial, foi aqui no Mucuripe. Então, desde 1997 até hoje, nós aprendemos aqui diariamente, a nossa equipe aprende diariamente os licenciamentos e as análises desses empreendimentos. Então, nós temos aqui também que o Estado é um dos líderes da produção industrial. Nós temos aqui uma grande usina de produção de pás eólicas e de aerogeradores. Então, de fato, a cadeia também é favorecida para o Estado do Ceará. E, como o Adão já falou também, um dos melhores potenciais de geração de energia eólica offshore e onshore. Então, são dados expressivos que garantem o Ceará sair na frente nesses empreendimentos. Inclusive, a imagem lá do parque do Mucuripe. Uma coisa que foi importante para o setor específico de energia foi as resoluções que foram aprovadas pelo Conselho Estadual do Ambiente, uma proposição da SEMASI, da ADESI, na época, inclusive, o Eduardo era o presidente da ADESI, com a SEMA, discutida aqui na FIEC, que foram resoluções específicas que simplificavam o licenciamento de energia eólica e de energia solar. A gente tinha uma resolução que era um tanto burocrática. Utilizávamos uma resolução do Conama, de 1986. Então, praticamente todos os empreendimentos demandavam de estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Então, essas resoluções foram muito importantes para dar celeridade nas análises dos processos. O que é que nós fizemos? Primeiro que o EIA-RIMA só é exigido no porte excepcional. Para a energia eólica, são 150 megas. Eu sei que os números hoje estão tão grandiosos que já parece pequeno. Mas, em efeito comparativo, a resolução 01 de 86 era a partir de 10 megas. Então, hoje, 10 megas, um aerogerador offshore, por exemplo, está gerando isso, não é, Adão? Basicamente, já tem projeto de um aerogerador gerar 10 megas. Então, o EIA-RIMA só é exigido para o porte excepcional. E, abaixo disso, você tem um licenciamento bifásico. Ou seja, você libera a licença prévia e depois a LIU, a licença de instalação e operação. Isso tem um ganho de tempo muito importante para os empreendimentos. Porque, muitas vezes, as obras estão concluídas esperando apenas a licença ambiental para começar a operação. Então, às vezes, prejuízo porque o órgão demora para analisar. Então, nesses portes, o licenciamento é bifásico. E o licenciamento é trifásico também no porte excepcional com exigência de EIA-RIMA. A solar é do mesmo jeito. A única diferença é que o enquadramento não foi por geração de energia em megawatt, mas sim por área ocupada. É 450 hectares. Porque, de fato, uma placa não faz diferença se ela vai gerar mais ou menos. Importante, é a área que ela está ocupando. O que é diferente do aerogerador. Quanto maior a geração e maiores são os impactos. E também no licenciamento bifásico. A exceção de cobrança de EIA-RIMA são nesses casos. Existe uma resolução do CONAMA que trata... Então, são áreas que você tem que ser... Áreas sensíveis, como dunas, planíche de deflação, se estiver em Mata Atlântica, na zona costeira, quando implicar-se em grandes alterações na zona costeira. Zona de amortecimento de alguma unidade de conservação também. Áreas de rota de pousio, descanso, em relação a árvores migratórias. Locais que venham a causar impactos socioculturais. Então, você tem ali, mesmo uma éola que é pequena, você tem um impacto sociocultural muito grande, remoção de uma comunidade, por exemplo. Aí você tem que ter um estudo de impacto ambiental. E também áreas de ocorrência de espécies ameaçadas de extinção ou de endemismo restrito. Ou seja, vegetação ou animais que só ocorram naquela determinada área. Então, se houver um empreendimento nesses locais, ainda que o porte deles seja menor do que o porte excepcional, é cobrado o estudo de impacto ambiental. E aqui é para apresentar um pouco os números da CEMAS. Só para vocês terem uma ideia, em 2020 e 2021, nós aprovamos nove EIAS para a área de energia. Então, está aí incluso eólica e solar. Mas nós temos ainda, provavelmente, três EIAS para dezembro. É possível até que a gente tenha que fazer uma reunião extraordinária. Eu já estava conversando sobre isso com o Arthur. E mais quatro para a primeira reunião de 2022. As nossas conversas com os empreendedores, a possibilidade é de que todos esses empreendimentos sejam para atender essa demanda do hidrogênio verde. Porque não é só leilão. Tem muitos que estão concorrendo ao mercado livre. E, na verdade, o mercado livre é para comercialização para a produção de hidrogênio verde. Então, vejam que, praticamente, em dois meses, a gente vai ter aí o que foi aprovado em dois anos. Inclusive, no ano pandêmico, que foi em 2020, onde a gente continuou trabalhando. Nós temos um fator que tem melhorado bastante, está indo um pouco aquém do que a gente necessita, que 60% das nossas licenças são emitidas em até 120 dias. Então, é um dado que a gente tem depois que conseguimos um processo digital, depois que conseguimos a reformulação completa do licenciamento, com simplificação, aumento de prazo de validade, criando licenças autodeclaratórias, focando no que, de fato, é importante. Porque, muitas vezes, a gente tinha um licenciamento trifásico para uma padaria e um licenciamento trifásico para refinaria. Então, não fazia muito sentido. A ideia é tratar os diferentes como diferentes. O que tiver grande impacto, que a gente consiga ter mais tempo para analisar. E o que não tiver tanto impacto, a gente consiga, inclusive, um licenciamento autodeclaratório. Então, só para vocês terem uma ideia, 4.800 licenças emitidas nesses últimos dois anos. E metade disso, acho que 2.500, foi emitido em 2020. Então, ainda assim, que foi um ano difícil, um ano complicado, nós não paramos de trabalhar um dia sequer. A nossa equipe, inclusive, parte da nossa equipe está aqui, na diretora Emanuela, de licenciamento, o Asley, o Alexandre Pinto, que muitos conhecem, um grande técnico aqui de experiência nessa área. E o ex-superintendente Ricardo da Semassi também, já aproveitando para cumprimentá-lo, da Semassi. Aqui são os números de energia eólica. Para vocês verem aí os dados, a gente tem os anos de boom, começou em 2008, 2009, 10 e 11, um ano onde explodiu os licenciamentos. Esses números se estabilizaram, e hoje a gente tem aqui, em 2021, foram protocolados 17 processos, sobretudo de energia eólica. É de energia eólica esse gráfico. Aqui é dividido por tipo de licença. E o boom que nós tivemos aí de energia solar, só para vocês terem uma ideia, em 2021 foram 173 processos protocolados de licenciamento de energia solar fotovoltaica. Isso não são licenças emitidas, são licenças protocoladas. Então a gente vinha aí com um número entre 40, 28, 49, e 2021 foi assustadoramente maior. Já estou terminando. É, provavelmente. Não, mas é porque também, como eu falei, muitos desses empreendimentos estão comercializando no mercado livre para disponibilizar para o hidrogênio verde. E também aqui são números por tipologia de licença. Já está acabando. O que é que nós estamos fazendo, então, em relação especificamente ao hidrogênio verde? Porque eu falei muito de energia renovável. Nós não temos regulamentação no Brasil sobre produção de hidrogênio verde. Como o Hugo falou, que precisa de uma regulamentação para como utilizar esse gás, por exemplo, numa rede da Cegás. Nós também não temos um procedimento, uma legislação para licenciamento de hidrogênio verde. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós temos um grupo de trabalho que está discutindo a nossa perspectiva de que a gente consiga, ainda em dezembro, mandar para o Conselho Estadual do Meio Ambiente uma minuta de resolução onde a gente trata especificamente do licenciamento de hidrogênio verde. Isso é um marco muito importante. Só para vocês terem uma ideia, já tem demanda de empresas que querem protocolar seus licenciamentos. Então, a gente colocou a equipe aí para trabalhar para que possa discutir. Nós fizemos uma visita, um grupo, fizemos uma visita à Espanha. Existe uma empresa que está lá desenvolvendo pesquisa há mais de cinco anos e lá na Europa também não tem nenhuma regulamentação. Eu perguntei como é que tinha sido o licenciamento lá e eles disseram que o licenciamento basicamente foi uma alteração de uma licença de uma indústria que a gente tem aqui de produção de fertilizante. Então, por isso que nós também, não sei se vocês sabem, nós licenciamos uma planta piloto aqui de pesquisa lá no PSEM para produzir hidrogênio. Conseguimos também fazer esse licenciamento. É a primeira do Brasil licenciada, mas ainda em fase de pesquisa. A nossa ideia é normatizar isso para fazer resolução para os empreendimentos como um todo. A ideia desse grupo e dessa resolução é que a gente possa dar previsibilidade e segurança jurídica para que os empreendedores saibam exatamente qual o caminho que eles vão ter que percorrer, quais os processos e quais os procedimentos. E também, para reforçar o nosso corpo técnico, a gente está aí pleiteando, na verdade já foi autorizado pelo governador Camilo, um concurso público para ser massa. Então, a ideia é que a gente consiga, já no começo do ano, fazer esse concurso para que a gente atenda a demanda, toda essa demanda que, se Deus quiser, irá vir para transformar a realidade socioeconômica do Estado do Ceará. Essa é a nossa perspectiva. Obrigado, pessoal.